Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Comparando os valores da média, mediana e da moda, da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então, gente, precisamos calcular a média, moda e mediana. Eu vou começar pela moda, que é mais tranquilo de calcular. Moda é o termo que mais aparece. A maior barrinha é essa aqui. Então, a moda vai ser três viagens. Então, a moda é três. Beleza? Gente, a mediana é o termo central. É o termo central. Beleza? Quem é o termo central aqui, gente? O termo central, como são 160 motoristas, certo? Já que são 160 motoristas, o termo central vai ser o termo 80 e o 81. A gente vai ter que fazer uma média entre esses dois para calcular a mediana. Beleza? Então, vamos descobrir aqui quando que a gente vai chegar nos termos 80 e 81, certo? Reparem que aqui tem 10 motoristas. Dá para fazer de cima para baixo, né? Porque para calcular a mediana, a gente precisa colocar em ordem, mas pode ser em ordem decrescente também. Então, aqui tem 10 motoristas, aqui tem mais 50, então já tem 60, beleza? Então, aqui vai até o motorista 50. Nessa barrinha aqui, a gente vai ter mais 25 motoristas. Na verdade, aqui vai até o 60, né, gente? Aqui vai até o 60. Então, nessa barrinha aqui, nós temos mais 25 motoristas. Então, os nossos dois termos centrais estão nessa faixa, que é a de 4 motoristas. Então, a mediana é igual a 4. Aqui a gente já sabe que a mediana é maior que a moda, então a gente já consegue cortar algumas alternativas. Mas eu vou calcular também a média, que é o que dá mais trabalho nessa questão, tá bem? Então, vamos calcular aqui a média. A média, gente, a gente vai obter multiplicando a quantidade de viagens realizadas pela quantidade de motoristas. Então, começando pela primeira barrinha lá em cima, 7 vezes 10 é 70. 6 vezes 5, 300. 4 vezes 25 é 100. 3 vezes 55 vai dar 165. 2 vezes 10, 20. 1 vezes 10, 10. Então, isso tudo a gente divide pelo total, 160. Tem que fazer essa continha, gente? Não tem como. Vamos somar aqui rapidão, olha. 470, 490, 500, 665 dividido por 160. Fazendo essa divisão aqui, 665 dividido por 160, isso aqui vai dar 4, né? Porque isso vai dar 0, 24 vai 2, 640 com o resto 15. Então, gente, vai dar 4 vírgula alguma coisa. Isso já é suficiente para a gente ver que a média vai ser maior do que a mediana. Vai ser 4 vírgula alguma coisa aqui. Isso torna a média maior que a mediana. Então, olha. Média maior que mediana. Mediana maior que moda. Letra E. De eu amo estudar matemática.